É cada vez mais importante que as instituições governamentais, não governamentais, a sociedade civil se unam para trabalhar pela transparência, com transparência, disponibilizando as informações que todos nós precisamos saber para verificar se o gasto público tem qualidade, se ele atinge a sua finalidade. Na área de meio ambiente, é fundamental que os poucos recursos disponíveis sejam bem aplicados, tanto na conservação do meio ambiente, quanto nas ações de desenvolvimento sustentável. No Amazonas não é diferente. Todos precisamos dar uma atenção especial para a transparência e sustentabilidade. Tchau! 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 Tchau!